Pois é. É ou não é? É isso que eu quero trazer, essa saúde. Essa curiosidade que de repente eu tenho, talvez muitas pessoas têm, de como nasce o povo escolhido, como é que nasce o povo judeu, qual que é a nossa mais antiga descrição ou material, tipo, olha, aqui começa de fato o povo judeu, e que momento que a gente tem esse momento do povo monoteísta, por exemplo? Essa pergunta é boa, porque se nós analisarmos a questão do monoteísmo, as pessoas falam, Abraão foi o primeiro monoteísta numa geração de idólatras, ele levantou a bandeira do monoteísmo, mas peraí, e Noé? Noé também era monoteísta, pelo contrário, ele escutou um chamado e durante 120 anos construiu uma arca, e as pessoas olhavam para ele, mas por que você está construindo essa arca? Porque Deus se revelou para mim e falou que vai cair um dilúvio, então as pessoas achavam ele o louco da cidade, ele devia ser o ponto turístico, porque o louco está construindo a arca, já há mais de 100 anos que não chove, mas ele era louco até que o dilúvio começou. Adão, Adão e Eva também eram monoteístas, Matusalém também era monoteísta, então qual é o diferencial de Abraão? que dele nasce o povo de Israel. Então a Torá é muito clara, Abraão se transformou no pai da nação israelita, povo de Israel, porque ele foi testado. Ele foi testado 10 vezes. 10 vezes. São 10 testes que ele superou. O primeiro dele, sair de casa. Sai para você, da tua terra, da tua pátria, da casa dos teus pais, mas para onde? Para a terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, ele não sabia para onde estava indo. Isso é um teste. Eu estou bem aqui. E ele tinha acabado de casar com Sara, não é isso? Sarai, a sua esposa. Ele aproximava os homens, era um palestrante renomado, tinha mais de um milhão de inscritos no seu canal, lotava as palestras, lotava os salões, e ele com essa idade avançada, ele tinha... Abraão. Abraão, Abraham, ele tinha lá os seus 75 anos, é um idoso. Tentei convencer meu avô a se mudar de bairro com essa idade, e não consegui. Porque já está acostumado, ele tem a rotina dele, tem lá a padaria, tem a banca, tem os amigos. E ele palestrando e apresentando Deus para uma geração de idólatras, apresentando o monoteísmo para um público que ele recebia na sua casa, servia comida, servia bebida. As pessoas queriam agradecer, ele fala, não, não é a mim que vocês têm que agradecer. É o Criador. Como assim, Criador? Que papo é esse? E aí ele trazia o conceito do Criador, do Universo, que esse mundo não é por acaso, que isso não é um acidente, é uma perfeição, que essa perfeição é a maior testemunha da genialidade do seu design. E a questão foi, tomando uma proporção, que um teste após o outro, um teste após o outro, um teste após o outro, até que ele chega na terra de Israel, não tem o que comer? Então ele primeiro fala, Deus, eu estou aqui apresentando você para eles, então eu vou sair? Eu achava que a minha missão já estava sendo concluída. Não, eu nem comecei ainda, então. Ele vai para a terra de Israel, Eretz Kna'an, e não tem o que comer? Tem fome na terra? Então ele podia reclamar. Peraí, eu saí fazendo o que eu achava que era a minha missão na terra, ou seja, então eu ainda nem comecei, eu chego lá, não tenho o que comer? Ele não abriu um pio. Não reclamou. E aí a esposa é sequestrada. Tá, pelo rei... Pelo faraó? Pelo faraó? Duas vezes ela foi sequestrada. Uma foi antes do faraó. Primeiro para o Aviméler. Aviméler, ele fala que é irmão dela. Ele fala que ela é irmã dele, porque ela era uma mulher muito bonita, com medo que iriam matar ele, se soubessem que eles eram casados. Que era uma, culturalmente, o que acontecia na época. Ah, mata o seu marido, pega você, põe no meu harém e tá tudo certo. Predadores. E ele tem a esposa sequestrada duas vezes, ele passa por essa questão da fome, ele não reclama, ele continua com a sua confiança, ele continua persistindo e seguindo o seu caminho. Até que o último dos testes, Ventura, é o mais difícil de todos. Que é do filho. Que é do filho. Que é do filho. Que é do filho. Pega o teu filho, teu único filho, de Sará, que é a mulher que você ama, e sacrifique ele para mim. Isso era o oposto da natureza de Abraão. Porque Abraão era o homem que representava a bondade na terra, recebia as visitas. Sua casa tinha quatro entradas pelas quatro direções, para que qualquer viajante pudesse detectar lá um abrigo para ele comer, para ele beber, para ele repousar na sombra. Ele que pediu pela salvação da cidade de Sodoma e Gomorra, mesmo a cidade de Sodoma e Gomorra representando o mal, representando a promiscuidade, representando todos os valores contrários do que Abraão defendia, mesmo assim ele rezava para que Deus poupasse aquela cidade. Então Abraão que representava a bondade, sacrificar o próprio filho, isso é algo contra a sua natureza, contra a sua personalidade, e ele estava disposto pela confiança máxima que ele tinha no Eterno, até que Deus falou, não, não, não. Agora eu sei que você é temente a mim. E aí no décimo teste, ele se transforma no patriarca. E o que é um patriarca? O pai passa para os filhos características, físicas, mas também espirituais. Então, de onde vem a força do povo judeu? Por que o povo judeu é tão resiliente? Por que o povo judeu passou por tantas dificuldades e conseguiu se reerguer? Falamos do holocausto agora há pouco. De onde vem essa força? Do nosso DNA espiritual. E de onde vem esse DNA espiritual? Do nosso pai. E quem foi o nosso pai? Abraão, que foi testado dez vezes. Então eu acho que o povo escolhido é pelo mérito dos nossos antepassados. Não é o meu mérito. É o mérito dos meus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que foram testados. As matriarcas também. Sará, Rifká, Rebeca, Rahel e Leá, Raquel e Leia. Todas elas foram testadas. Se você analisar a vida desses gigantes, foram vidas repletas de desafios, repletas de testes. E esses testes construíram a personalidade de um povo que recebeu uma missão de levar esses valores para a sociedade maior. E quando nos comprometemos, no Monte Sinai, há mais de 3.300 anos atrás, quando Deus dá os 10 mandamentos, quando Deus dá a Torá, depois de 210 anos de escravidão no Egito, nós recebemos uma missão de primeiro vivenciarmos e depois compartilharmos isso, igual o profeta falou em Tatirle Orlagoim. Eu colocarei vocês como uma luz para todas as outras nações. Então é uma responsabilidade gigantesca. Mas o mérito não é meu. O que precisa ser esclarecido, eu acho que essa é a raiz da tua pergunta, é o mérito deles. Eles foram testados, passaram nos testes e Deus tinha esse plano para a humanidade. Que uma nação recebesse a Torá, recebesse os valores espirituais, recebesse todos esses preceitos e iluminasse a humanidade como um todo por onde passamos, por onde os judeus estiveram, deixaram a colaboração, Ventura. Sim. Em todas as esferas. Na ciência, na política, na economia, na cultura, em todas as áreas. E não só dentro da comunidade, além muros da comunidade judaica também. Então é uma missão de um povo milenar que até hoje luta pela sua sobrevivência. Que até hoje luta pelo seu direito em existir. Sim, o direito de existir. Exatamente. Você acaba de assistir a um corte para você acessar o conteúdo na íntegra. O link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.